Olá, olá! 24 de agosto de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Bombeiros vistoriam condomínios da região metropolitana de São Luís agora pela manhã. Tribunal de Justiça do Estado lança campanha de combate à corrupção em parceria com outros tribunais e o Ministério Público. Em Penatriz, fim de semana foi de operação nas estradas para diminuir acidentes. Em Caxias, trabalhadores reclamam de direitos trabalhistas em obra de construção de shopping popular. Veja ainda os gols do Campeonato Maranhense e saiba como vão ser os confrontos pelas semifinais. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Você pode ter certeza, se depender da nossa equipe, você vai ter uma excelente semana. A semana está só começando, a segunda-feira também, que bom saber que você está com a gente. Até as 8 horas da manhã, muita informação aqui do nosso Bom Dia. Bom saber que você está com a gente em Balsas, em Santo Inês, em Açailândia, nas principais cidades do Maranhão, acompanhando a nossa programação. Bom, já que estamos começando o nosso Bom Dia, vamos mostrar imagens em tempo real, nesse momento, da Rua Ceará com Dojival Pinheiro de Souza, no centro de Imperatriz. Olha só, aí está esse cruzamento, que é um dos principais da cidade de Imperatriz. Imagens em tempo real, você está vendo aí como é que amanheceu o dia, na segunda maior cidade do estado. Essa aí é a Rua Ceará, o cruzamento do Equador de Val Pinheiro, centro comercial aí, você está vendo aí na imagem. É o trânsito ao vivo em Imperatriz. Pessoal, já começou essa segunda-feira, muita gente indo para o trabalho, né? Muita gente se deslocando na cidade já nessa manhã. E aí você acompanhando imagens em tempo real aqui no nosso Bom Dia, Maranhão. Daqui a pouco vamos mostrar outros pontos de Imperatriz ao vivo, hein? Essas imagens são do centro de monitoramento lá da Prefeitura de Imperatriz, tá certo? Imagens em tempo real você tem aí. O tempo meio nublado começou aí em Imperatriz nessa manhã, mas o dia está só começando. Tem muito ainda para acontecer. Já, já, outras imagens de outros pontos de Imperatriz para você. Prestação de serviço aqui do nosso Bom Dia. Um bom dia aos amigos da região Tocantina, cidade aí banhada pelo rio Tocantins, que acompanha sempre a nossa programação e nos dá o carinho da audiência. De Imperatriz, vamos para São Luís. Imagens em tempo real do trânsito, monitoramento da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Vem comigo agora nessa outra tela aqui, a gente mostra para você. São Luís do Maranhão, começando pela rotatória do Calhé, o trânsito tranquilo, normal nessa manhã, hein? Lembrando que ainda temos as aulas, não voltaram no sistema presidencial, não temos ainda previsão para a área pública. Na área privada, o sistema aí é aquele híbrido, né? Entre aulas presenciais e aulas à distância também. Trânsito normal nesse ponto da cidade. Daqui a pouquinho já teremos aí agentes da SMTT cuidando do trânsito nessa rotatória onde fica o quartel da Polícia Militar. Segundo ponto que a gente mostra para você de São Luís agora é o retorno do São Francisco ao pedestre atravessando. Olha que bonito, na faixa, como deve ser, né? Aí na faixa, o pedestre aqui aguardando o tempo certo do semáforo aí para seguir em frente. Trânsito é tranquilo. A pista da direita que você tem ao fundo lá dá acesso à área do centro histórico. A pista da esquerda, acesso às praias. Portanto, trânsito também normal. A produção me confirma aqui. Não há informação sobre lentidão no trânsito nesse momento e nenhum acidente registrado também. Também não há acidente registrado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, pelo menos nesse trecho aí, ó. Próximo ao bairro do Bequimão, pedestre atravessando ali, ó, um estranho, hein? Quase ali, já com o celular e aí lá vem... Tem que ter cuidado, pessoal, na hora de atravessar. Eu estava fora da faixa, né? O semáforo ali estava liberado para o motorista. Vamos ter mais cuidado aí, pessoal. Olha a quantidade de veículos aí, ó. Trânsito pesado nesse momento, mas parando aí por conta do semáforo. Não há informação de acidente nem lentidão do trânsito nesse trecho, nem ali próximo ao viaduto da Coama. Mais um ponto para a gente mostrar na capital maranhense. A gente mostra para você imagens em tempo real, agora Avenida Carlos Cunha. Próximo da gente aqui é Ponte Bandeira Tribuse. Pista da direita, sentido centro, sentido contrário, é pista da esquerda. Trânsito tranquilo nesse momento. Essa é a informação que temos. O tempo está nublado aqui na capital maranhense também, como você vê nas imagens, no começo desta segunda-feira. Um ótimo dia para você que acompanha aqui na capital o nosso Bom Dia Maranhão. Os amigos em vários bairros da cidade. O pessoal já começando a trabalhar nessa manhã e acompanhando a nossa programação, acompanhando o nosso Bom Dia. São sete horas e quatro minutos, sete e quatro. Vem comigo aqui que eu vou atualizar agora os números da Covid-19 aqui no Estado do Maranhão e no Brasil também. Na tela você tem os números da Covid-19 aqui no Estado, o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, com 144.400 casos confirmados, hein? Nós temos aqui 8.326 casos ativos, 3.352 óbitos e o número de recuperados é de 132,722. Novos casos, 90 em São Luís, 9 em Penatriz, 429 nas demais regiões. A informação da Secretaria de Estado da Saúde é de que os casos voltaram a subir aqui na capital maranhense. Portanto, vamos ficar de olho, vamos ficar atentos ainda ao uso, claro, dos equipamentos obrigatórios, o uso da máscara, por exemplo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso para você. Vamos ficar atentos. Ainda estamos no período de pandemia, gente. Então, todo cuidado, por favor. É preciso que a gente tenha muito cuidado, em especial, nesse período. Agora, a situação não voltou ao normal e a gente fica, então, aqui com esse alerta, lembrando você sobre o uso, por exemplo, obrigatório de máscaras. Por falar em uso de máscara, gente, um item de uso obrigatório tem sido deixado de lado, esse item aí, né, pelos maranhenses. São os especialistas, gente, que alertam sobre as vantagens e a necessidade do uso de máscaras durante a pandemia. Na conversa com amigos, no passeio, no fim de tarde. Seja qual for a situação, a máscara continua sendo o item essencial na proteção contra o novo coronavírus. Mas muita gente anda deixando ela de lado, especialmente em ambientes abertos. Atitude que ainda não é recomendada, segundo especialistas. O uso da máscara se mantém como uma medida de proteção individual e coletiva, porque nós continuamos com a taxa de transmissão comunitária. Então, o novo coronavírus continua circulando entre as pessoas. E quanto mais pessoas suscetíveis estiverem circulando sem proteção e cruzando com essas pessoas, que também ainda são inúmeras, infectadas, maior o risco delas contaminar. Além disso, há outros fatores que reforçam a importância da ação. Especialistas alertam que o uso correto das máscaras pode ajudar a reduzir a carga viral absorvida pelo organismo, diminuindo, assim, alguns efeitos da doença. A depender da quantidade de vírus que a gente recebe, e isso a gente chama de carga viral, a gente terá mais ou menos facilidade de conter a infecção. Então, é importante, a importância da máscara reside também neste momento, em que a pessoa infectada está com uma barreira, que é a máscara, diminuindo a eliminação, a quantidade de vírus eliminado no ambiente, e eu que não sou infectada, estou de máscara, estarei protegida, recebendo menos quantidade de vírus que estiver circulando nesse ambiente. Dona Jo não sai de casa sem máscara, sem trabalhar. Prevenção para ela continua sendo importante, até porque sabe que a pandemia ainda não foi vencida. Eu sempre uso máscara, ganhei várias máscaras, comprei, ganhei, sempre de máscara. Tem que manter a prevenção, porque o povo está brincando com a doença, achando que já acabou. E não é bem assim. E não é bem assim. E eu acompanho sempre o jornal e a doença não acabou. Dona Jo está certinha, acompanhando a nossa programação e recebendo o nosso abraço. Abraço. São sete horas e mais sete minutos. A pandemia não acabou, gente. Ainda há pouco a gente ficou devendo os números da Covid atualizar para você, os números nacionais. Vamos lá. O Ministério da Saúde informou que o Brasil está com um total de 3.605.783 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram notificadas pelas Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios mais 23.421 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. O número total de óbitos pela doença, infelizmente, é de 114.744, sendo que 493 foram registrados nas últimas 24 horas. Olha, a movimentação na orla marítima de São Luís foi intensa neste fim de semana, hein? Vamos ver na reportagem. O sol ajudou e garantiu um domingo de praia com direito a banho de mar, pelada na areia com os amigos e nada de prevenção. A praia do Arasagi não estava lotada, mas em toda a extensão da faixa de areia tinha banhistas, grupos inteiros e ninguém de máscara. Elielto foi o único que encontramos que usava o acessório. A gente veio com as crianças e aí é para não facilitar para esse vírus, né? E a gente achou melhor, para não ficar ali no meio da multidão, para... Com crianças, as crianças não estão de máscara, a gente faz o distanciamento. Muita gente preferiu ficar nos próprios carros para manter o distanciamento. Diferente dos últimos finais de semana, quando se presenciou muita aglomeração, principalmente nas praias da região metropolitana de São Luís, a Praia do Meio, neste domingo, teve pouca movimentação, inclusive barracas desocupadas. Talvez ainda seja reflexo da Operação Arpócrates, realizada no último domingo nas praias do Olho d'Água, Meio e Arasagi. Na ação, coordenada pelo Ministério Público do Maranhão, em parceria com outros agentes públicos, foram apreendidos sete veículos e os proprietários presos pelo crime de poluição sonora, previsto no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais. Neste domingo, carros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros circularam pelas praias fazendo fiscalização, o que deixou a Denilson mais tranquilo para curtir a praia com a família. Trouxe umas crianças aí pra tomar um banho, estamos aqui. Sai um pouquinho de casa? É, sai um pouquinho de casa, porque faz muito tempo que a gente beve isolado, a gente também tem que dar uma saída, assim, de vez em quando. Mas leva a máscara, viu, Denilson? A gente ainda tá na pandemia, vamos lá, meu irmão. São sete horas e mais dez minutos, sete e dez. Em Imperatriz, a Polícia Rodoviária Federal realiza uma operação para que viajar por nossas estradas, claro, seja mais seguro. Vamos ver. Na região Tocantina, o perímetro urbano da BR-010, em Imperatriz, é um dos trechos considerados mais perigosos. O objetivo da operação é reduzir os riscos de acidentes. E a PRF tá fazendo isso através de suas equipes, são equipes extras, né, é um trabalho ostensivo e as equipes estão sendo localizadas, estão sendo, é, estão indo pra alguns locais onde há maior índice de acidentalidade. A primeira etapa da operação foi realizada no mês de maio e teve duração de cinco dias. Esta segunda etapa tem dois dias a mais, termina na próxima segunda-feira. Na fase anterior, as rodovias federais que cortam o Estado registraram 14 acidentes, com 12 pessoas feridas e três mortes. Em Imperatriz, a Operação Segurança Viária 2 recebe apoio da Secretaria Municipal de Trânsito, que realiza ações integradas com a Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos aqui em conjunto para garantir o direito de ir e vir do cidadão, né, através da segurança viária, como o próprio nome diz, segurança viária, é garantir esse direito ao cidadão, é, que ele transite nas rodovias e também até na própria zona urbana com segurança. E esse trabalho, ele deve ser feito em harmonia, juntando os dois órgãos para que as pessoas se sintam seguras, sabendo que as rodovias e também a zona urbana da cidade tem essa vigilância, esse apoio, essa fiscalização. Quem trafega todos os dias no perímetro urbano da BR-010 reconhece os riscos do trânsito e a importância da operação. É bom porque tem muita prudência na BR aí, muita gente que anda descuidada aí, andando contra a mão aí, tudo, e nós estamos tomando trânsito aí, trabalhando 24 horas aí, é perigoso, né, o cara perder a vida nessa BR aí, então o serviço dessa trânsito aí para a BRF é bom. São sete horas e mais doze minutos, sete e doze, você ligado com a gente, ligado aqui no Bom Dia Maranhão, um abraço aí a Maria acompanhando a gente no Chalé Praia Residência aí na Praia do Meio, o pessoal atende bem lá e a Maria falou que não perde o nosso Bom Dia, esses funcionários de lá também. Um abraço para você, trabalhando já com a TV ligada aqui na TV Difusora, tomando aquele café para daqui a pouquinho já começar o trabalho também, né. Sete horas e doze minutos, sete e doze, em Caxias, uma Assembleia tratou de problemas relacionados à construção de um shopping popular. A obra foi embargada e muitos trabalhadores reclamam porque tiveram aí seus direitos trabalhistas desrespeitados. A Assembleia foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, com a empresa responsável pela obra, a Rampa Engenharia e o Ministério do Trabalho, uma tentativa de fazer acordo que favoreça os operários que trabalham na construção do shopping popular em Caxias. Nós estamos tentando chegar a um consenso para se findar esse embrólio que está se arrastando desde 2017, 2018, por aí, de atraso de pagamento, PIs e outras coisas. E culminou no embargamento da obra. De acordo com o advogado que representa o sindicato, o Ministério do Trabalho e o Emprego havia embargado a obra por diversos fatores, que vão desde problemas estruturais a direitos trabalhistas dos operários, que não estavam sendo respeitados. Então, a Rampa Engenharia teve sua obra embargada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por vários fatores, e um deles estava ligado a essa questão, de implemento e de compromisso com as verbas dos trabalhadores. O engenheiro responsável pela obra ressaltou durante a Assembleia que a empresa está sob nova gestão e se compromete a pôr em dia o que está em atraso. Essa gestão já foi prometido. Combina isso aí, salário dia 12, no quinto dia último, já até pediu para o Léo, vai ser pago. Ao final da Assembleia, os 23 trabalhadores, que estavam há quase quatro meses sem receber salários, e estavam parados por causa da pandemia da Covid-19 e o embargo da obra, resolveram abrir mão do pagamento do mês de julho e retornar às atividades na segunda-feira, dia 24 de agosto. Iremos esperar a obra, a empresa, cumprir com o papel dela, né? Em relação ao FGTS, que não foi depositado. Após depositar o FGTS, retomaremos a obra a todo vapor. A gente vai continuar acompanhando aqui. São 7 horas e mais 15 minutos, 7 e 15. Confira agora o nosso giro de notícias. Os planos de saúde estão proibidos até o fim do ano de reajustar as mensalidades. A decisão foi tomada em uma reunião extraordinária da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Estão congelados os preços de todos os tipos de planos, individuais, familiares e coletivos. A suspensão valerá tanto para os reajustes anuais como para os aumentos decorrentes de mudança de faixa etária dos planos de assistência médica e exclusivamente odontológica. A Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional de Seguro Social decidiu adiar para o dia 14 de setembro o retorno gradual e seguro do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Desta forma, o atendimento exclusivo por meio de canais remotos será também prorrogado até o dia 11 de setembro e continuará sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. O Maranhão criou 4.919 empregos com carteira assinada no mês de julho de acordo com dados do governo federal. É o segundo mês seguido em que o Estado cria postos formais de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. O desempenho em julho levou o Maranhão à condição de segundo Estado que mais criou vagas no acumulado do ano. Abraço aos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Aqui o Samuel Rodrigues, a Iraneide Oliveira, o Nilson Pires está com a gente lá no Rio de Janeiro, a Maria Luíza está ligada comigo, o Clóber Barros está em Belém do Pará. Muita gente fora aqui de São Luís acompanhando o nosso Bom Dia pelas nossas plataformas digitais. São 7 horas e mais de 16 minutos, 7h16. A gente vai para o intervalo? Vamos para o intervalo. O Silvão Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança já já, está com destaque aí para uma grande apreensão de cigarros contrabandeados na capital. De novo, outra vez, hein? E mais, aumentam os pontos de lavatórios em feiras e mercados na capital? A gente falta em instantes. Agora você, daqui a pouquinho você tem imagens, a gente vai voltar com imagens. Tem imagens já agora? Ainda não. Daqui a pouquinho imagens do Trânsito Imperatriz, a gente mostra para você. São 7 horas e 17 minutos. Voltamos já já. São 7 horas e mais 20 minutos em todo o Maranhão. Vou ser ligado aqui na TV Difusora. Vamos que vamos até as 8 horas com muita informação. A informação não para no nosso Bom Dia. Vai ser lançada hoje uma campanha de combate à corrupção. Ela envolve aí os tribunais, vários tribunais e também o Ministério Público. Quem tem os detalhes é a Anice Ribeiro que está comigo ao vivo. Olá, Anice. Boa semana para você. Oi, Edalberto. Bom dia. Excelente semana para você e para todo mundo também que está acompanhando a gente em casa. Ao longo dos meses a gente tem divulgado muita coisa sobre as eleições de 2020, que certamente vai ser diferente dos anos anteriores. Mas uma coisa que não deve mudar é esse trabalho voltado para a corrupção. Por isso que às 10 da manhã, daqui a pouquinho, vai ser lançado no Tribunal de Justiça essa Frente Estadual de Combate à Corrupção. Esse trabalho acontece através de uma parceria do Tribunal de Justiça do Maranhão, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público do Maranhão e também o Tribunal de Contas do Estado. O objetivo é fortalecer e aumentar a eficiência dessas instituições no combate às práticas legais durante as eleições municipais de 2020. Isso também atendendo aos anseios da população que há muito tempo tem manifestado nas ruas repúdio à corrupção aqui em todo o país. Inclusive, já que a gente está falando de corrupção, de acordo com o índice de percepção de corrupção, o Brasil recuou no ranking pelo quinto ano consecutivo e passou a ocupar então a posição de número 106 com 35 pontos no índice de percepção da corrupção. Adalberto. Obrigado, Nisse, pelas informações. Importante essa frente que vai ser lançada daqui a pouco. Já, já você volta, Nisse, com outras informações. Nisse Ribeiro, com a gente ao vivo, falando desse lançamento dessa frente que acontece daqui a pouco, hein? Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público também. Aliás, o próprio Ministério Público tem uma ação bem enérgica, significativa, importante nesse combate à corrupção. São vários os programas lá, inclusive premiados nacionalmente. É bom que se diga. São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22. Um acidente entre uma van e uma motocicleta foi registrado agora há pouco, hein? Na Avenida dos Africanos, em São Luís. Quem tem os detalhes e a informação, o repórter Bial Mendes. Bom dia, Bial. Bom dia, Adalberto. Acidente aqui na Avenida dos Africanos, próximo ao 18h, após aqui o ecoponto, que fica aqui na Avenida dos Africanos. Aqui, pelas informações que nós recebemos, uma van acabou atropelando uma motociclista que está ali no chão. Ela é funcionária do Matheus, ali da área Itaquibacanga. Ainda não identifiquei o nome dela, mas a gente já sabe que ela trabalha lá. Ela acabou sendo arrastada, está ali do lado direito. E uma ambulância do SAMU já chegou aqui ao local para prestar os primeiros atendimentos. Ainda de acordo com as informações que a gente colheu aqui no local, o motorista da van não prestou socorro, não prestou atendimento. E acabou seguindo aí o seu caminho. O trânsito aqui está sendo orientado por uma pessoa, gentilmente, que está aqui agora com a ajuda dos cones que foram colocados por homens do SAMU. Ele orienta os motoristas, porque aqui praticamente é uma curva, né? Exatamente nessa curva, aqui após o ecoponto da Avenida dos Africanos, para reduzir a velocidade para seguir em viagem. Agora a ambulância do SAMU está posicionada aqui próximo à moça, que recebe ali os primeiros atendimentos, porque aqui poderia acontecer um outro acidente. Essa era a preocupação das pessoas que prestaram o primeiro atendimento, que estavam realizando caminhadas aqui. Nesse horário agora das 6h30, 6h40, essas senhoras, essas mulheres pararam aqui para prestar esse atendimento, fazer aqui um cordão em volta da mulher. Mas agora com a viatura, com a unidade móvel, né? Portanto, do SAMU estacionada aqui, os motoristas vão utilizar apenas a faixa da esquerda. Então a moça já recebe aqui esses primeiros atendimentos. Deve ser socorrida, levada para um posto de saúde, para um hospital mais próximo aqui do local do atropelamento. Muito obrigado a Bial Mendes aí. Portanto, o nosso Bial sempre acompanhando tudo o que acontece na cidade, trazendo informação para nós. Agora é hora de falar de segurança com o Silvão Alves. Silvão Alves, esse acidente aí, as pessoas têm que tomar cuidado. Agora fica aqui o registro, né? Caso se confie nessa situação que o Bial falou aí, pelo menos as primeiras informações são essas, de que o motorista não teria parado para prestar socorro. E isso pode, inclusive, as pessoas, ah, mas não parou, eu estava com medo, eu comprei alguma coisa. Essa provavelmente vai ser identificada nessa placa, e isso é agravante, né? Agravante, sim, claro. As vezes há essa alegação, né, de que o motorista foge do local em função de ficar com medo da reação das pessoas. Mas aí, pelo visto aí, nesse caso aí, parece que estão muitas mulheres que estão lá prestando socorro, que eram pessoas justamente que fazem caminhada ali na calçada ali do Rio da Bica, que é ali a margem da Avenida dos Africanos. E é preciso ter muito cuidado, viu, Aldo Alberto? Cada dia é maior o número de acidentes envolvendo motociclistas, não é? Não há aquele respeito mútuo, não é? Entre motoristas e motociclistas, e isso acaba convergindo para um acidente dessa natureza. Silvan, três homens armados de revólveres e pistolas tomaram de assalto um carro, nesse domingo, no bairro da Coab, foi isso? É, exatamente. Esse assalto foi filmado por câmera de segurança. Pouco depois do meio-dia, aparece um veículo, no caso um Onix preto lá, no alto da tela, onde já haviam três indivíduos que renderam a vítima quando ele chegava em casa. Ele foi rendido, o objetivo deles era levar justamente aquele veículo Logan, que foi utilizado depois, esse carro aí foi utilizado em inúmeros assaltos aí, depois que eles roubaram esse carro aí, eles saíram, fizeram assalto ali na Coab, fizeram assalto na cidade operária, e já praticamente no final do dia, o carro foi deixado abandonado ali nas proximidades da avenida principal lá do Santa Clara. A humilhação com a qual eles submetem a vítima, não é? Vem lá o indivíduo que vai dirigir, que estava lá no carro, eram três indivíduos que estavam no carro, ele volta justamente para pegar outros objetos ali na mão da vítima, dinheiro, aparelho de telefone celular, que eles acabaram levando tudo da vítima. A vítima foi, registrou a ocorrência, mas depois o carro foi, como já disse, foi encontrado, foi localizado. É muito comum esse tipo de assalto, que são o roubo continuado, onde eles utilizam o carro para a prática de outros crimes e depois abandonam o veículo. Silvão, quatro homens foram presos e mais de três mil caixas de cigarros contrabandeados foram apreendidos por policiais aí do primeiro batalhão da Polícia Militar do Maranhão. Onde foi que isso aconteceu? E aí a história se repete, hein? É, a história se repete, isso. E agora, Adalberto, deu para se ter uma noção, uma ideia da estrutura desses criminosos. São três caminhões, três carretas, um barco, um fuzil de propriedade da Polícia Militar do Pará. Tanto é que eles reagiram lá, no momento da abordagem, lá na comunidade do Itapera, que fica na região da zona rural, está aí o barco que estava com o porão lotado de caixas de cigarros contrabandeados, ou seja, quase 3.200 caixas de cigarro e também o armamento, né? Com uma pistola, um revólver e mais um fuzil. Houve uma troca de tiros com os policiais. De acordo com os primeiros policiais que chegaram no local, haviam cerca de 30 homens fazendo o desembarque dessa carga aí quando eles trocaram tiros com os policiais militares. Ninguém ficou ferido, só quatro indivíduos acabaram sendo presos. Isso reforça mais uma vez a preocupação com essa questão aí. Você vê que a estrutura deles é muito grande, que eles vão migrando, vão para o município de Raposa, ali onde tem o braço de mar também, vão aqui para a região da zona rural e embora já tenha sido preso um delegado que foi expulso da polícia, coronel, sargento, cabo, praticamente uma guarnição inteira da Polícia Militar envolvida com esse contrabando, parece que a estrutura deles não quebra, que é uma estrutura muito forte. Vamos para cima deles. Com certeza, claro. O Estado não pode abrir mão de cumprir a sua missão, inclusive, constitucional. Obrigado, viu, Silvano? Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos. Mais detalhes dessa operação a gente vai ver ao longo da nossa programação também. São 7 horas e mais 28 minutos, 7h28. Vamos mudar de assunto? Foram ampliados os lavatórios aqui na capital, em especial em feiras e mercados. Esse equipamento é essencial, principalmente nesse tempo de pandemia. Situações em que a higiene é fundamental, especialmente em tempos de pandemia. Pensando nisso, serão 29 lavatórios instalados em pontos como feiras e mercados de São Luís. Montados em locais estratégicos, disponibilizam água e sabão de graça aos frequentadores, como forma de prevenção ao novo coronavírus. É uma medida simples, mas que se incorpora aos nossos hábitos urbanos, para melhorar a nossa higiene e para que a gente possa superar essa pandemia sem maiores percalços. Além das feiras e mercados, a estrutura também vai ser colocada nos restaurantes populares, na Associação dos Artesãos do Bom Jesus, na Esquina do Liceu Maranhense, na Maternidade Benedito Leite e também na UPA do Vinhais. A ideia foi bem aceita por quem frequenta ou trabalha nos locais escolhidos. O cliente chega, pegou alguma coisa ali, ele vem, tem um álcool gel, tem um sabãozinho ali, ele lava a mão dele, se sente mais, protegido. Graças a Deus, melhorou o fumo de você entrar, já limpa a mão, sai de lá, já limpa a mão também. Aí você pega a mercadoria ali, não quer sair com o almoço, já vê muitas vezes você tem seu veículo, já chega aqui, já lava a mão, já é uma benção, né? Importante, é bom lembrar, gente, que esses hábitos de higiene a gente já tinha essa orientação para fazer, né? Só que não tinha muita atenção nisso. Então, mais do que nunca agora nesse período de pandemia, essa é uma lição que vai ficar também para que a gente possa ter cuidados e ter esses hábitos de higiene naturalizados, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, né? São sete horas e mais trinta minutos, sete e meia em todo o Maranhão. Teve início no fim de semana o festejo de São Luís, Rei de França. E olha só, o incentivo à doação de sangue fez parte da programação de abertura. O compromisso de Vanusa com sua fé passa pelo amor ao próximo. A designer de moda tirou o sábado para doar sangue na ação promovida pela igreja, onde faz suas orações. Eu acredito sempre que você ajudando, você está fazendo o seu papel cristão, certo? E a doação de sangue, para mim, sempre foi um gesto que eu considero um gesto de solidariedade e de amor ao próximo. E é muito satisfatório essa sensação que a gente tem de ajudar as pessoas e dizer assim, eu salvei uma vida. A ação faz parte das festividades da Igreja São Luís, Rei de França, que remodelou as comemorações do Dia do Padroeiro, comemorado no próximo dia 25, mobilizando a comunidade para uma atividade de cunho social. Por conta da pandemia, não podemos fazer as atividades que fazíamos. Então, veio a inspiração do Espírito Santo que nos fez fazer esse tipo de festejo, através de doação. Então, como o São Luís, Rei de França, que é o nosso padroeiro, ele tinha muita predireção pelos pobres, então a gente resolveu fazer essa modificação, fazendo doação de cestas básicas que estão sendo recebidas e a gente vai fazer essa entrega de cestas no dia 30, para as comunidades carentes. E também veio a ideia da doação de sangue, porque a gente sabe que está muito difícil doação de sangue. A ação, que aconteceu durante todo o sábado, contou com a parceria do Emomar, que adaptou uma sala na paróquia da igreja, localizada no Calhau, para captar as doações. E assim, nós esperamos que outras igrejas também se sensibilizem com o momento que nós estamos passando, porque muitas pessoas que estão nos hospitais precisando de sangue para fazer uma cirurgia e mesmo fazer outro procedimento, como o Aldenura Belo, que nós temos muitas crianças com CA, e também adultos também. Justino doa com regularidade há três anos, e sua oração hoje foi um pouco do seu sangue. E esse momento de doar sangue, uma questão voluntária e que ajuda muito o próximo. Eu acho que isso faz parte de ser cristão e ser humano, ajudar o próximo. Oração, a palavra já remete, orar e agir. E a gente parabeniza quem teve a iniciativa de fazer dessa forma a abertura dos festejos, como já nos ensina Paulo, A Fé Sem Obras é Morta, não é? Parabéns. São sete horas e mais trinta e três minutos, sete e trinta e três. Agora vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o estado, hoje com a novidade, imagens. Você tem imagens de Imperatriz, aí está, imagens do climaovivo.com. Imperatriz hoje deve ter céu parcialmente nublado, como você vê aí, baixa probabilidade de chuva, a mínima por lá, vinte graus e a máxima de trinta e sete graus. Imperatriz, com imagens ao vivo, nesse momento você vê aí o tempo nublado, na segunda maior cidade do estado. Bela imagem aí de Imperatriz, um abraço aos amigos aí da região Tocantina. Vamos continuar com a previsão do tempo, agora a gente vai falar da capital maranhense, vamos falar de São Luís. Temos imagens ao vivo da capital, olha só, imagens ao vivo de São Luís, porque hoje nós temos a previsão para essa segunda-feira, com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada. A mínima prevista para hoje é de vinte e cinco graus, a máxima é de trinta e dois graus. Imagens ao vivo você tem aí de São Luís do Maranhão, aí próximo ao bairro Recanto dos Vinhais, não é? Você tem imagens ao vivo aí, portanto, desse instante na capital de todos os maranhenses. A gente continua o nosso giro com a previsão do tempo, previsão essa que é uma parceria do LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. E agora a gente tem imagens ao vivo, a imagens do climaovivo.com, temos aí a cidade de Açailândia. Olha só que imagem bonita, imagem em tempo real, previsão para hoje aí em Açailândia é de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de vinte e cinco, máxima de trinta e nove graus, mas você já percebe da imagem aí do alto, aqui à direita, principalmente, um tempo bastante nublado aí na cidade de Açailândia. Um abraço aos amigos que nos acompanham em Açailândia, acompanham a nossa programação, mínima de vinte e cinco, máxima hoje aí para Açailândia é de trinta e nove graus. Previsão do tempo, com imagens ao vivo, você vê mais uma prestação de serviço aqui do nosso Bom Dia para você ligado com a gente, são sete horas e mais trinta e quatro minutos, a gente continua falando do tempo, gente, agora a gente vai dar a previsão de mais três cidades, é uma parceria da TV Difusora com o Lab Médico Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. As cidades são Caxias, Itapecuru Mirim e Balsas, para hoje a previsão do tempo em Caxias é de céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, a mínima vinte e dois, a máxima trinta e cinco graus. Em Itapecuru Mirim, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de vinte e quatro, máxima de trinta e dois graus. Já na região sul, em Balsas, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de vinte e máxima de trinta e cinco graus, ou seja, continua muito quente o tempo nesse período do ano, tanto aqui na capital, quanto no interior do estado. Bom saber que você está com a gente, são sete horas e mais trinta e cinco minutos, sete e trinta e cinco, e agora eu tenho um recado especial para você. O recado vai para os nossos amigos motoristas de aplicativo, hein? É isso mesmo. Olha só, o pessoal chegou em São Luís, o YetGo, aplicativo de mobilidade urbana. Com o DNA brasileiro, a YetGo está chegando com tudo, e com uma super vantagem, hein? Você quer saber qual? Quer saber mesmo? Os motoristas cadastrados, terão isenção de taxa. É isso mesmo, 100% do valor da corrida fica para você. Para se cadastrar, é só baixar o aplicativo no Play Store ou App Store. Informe seus dados, mantenha o aplicativo ligado, e aí pronto, já pode começar a rodar. Recebemos a informação, inclusive, de que os números de downloads de usuários só estão crescendo. Então, não perde tempo, faz logo o teu cadastro. Suporte ao motorista, 011-93706-8651. 011-93706-8651. Se for sair, já sabe, né? Saia de máscara e de YetGo. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, você vai ver, bombeiros realizam fiscalização em condomínios na capital. Operação que vai acontecer agora de manhã. Antes de começar a operação, bom dia, dá os detalhes antecipa para você. E mais, os gols do Campeonato Maranhense e a definição dos jogos nas semifinais. Nós voltamos já, já, depois do intervalo. São 7 horas e mais 37 minutos, um instante só. São 7 horas e mais 40 minutos de volta. Bom dia, Maranhão, ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Daqui a pouquinho a gente faz o registro, você vai lá e coloca nas nossas redes sociais qual bairro que você está em São Luís, qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia. Aproveita e compartilha com os amigos, na informação do Que É Demais, de manhã cedo começar o dia bem informado, melhor ainda, não é? Você ligado aqui no nosso Bom Dia Maranhão, nessa manhã, ligado no Bom Dia. Vamos em frente. Olha, a reforma de um dos principais cartões postais da capital foi entregue. Agora, além de uma nova estrutura, o cinquentenário Parque do Bom Menino vai contar também com segurança reforçada. O sábado de sol foi perfeito para o pequeno Igor, de 8 anos. O garoto foi conferir de perto as novas atrações do Parque do Bom Menino, no centro da cidade. Eu achei muito bom porque aqui é um novo parque, novo espaço. Obrigada a todos que fizeram esse parque ser melhor. O espaço, com 48 mil metros quadrados, foi reinaugurado neste sábado, depois de passar por uma grande reforma. Ganhou novos equipamentos de ginástica e parquinho, além de novo projeto paisagístico, iluminação e acessibilidade. O mobiliário urbano, que já existia no local, que desde 2013 é uma unidade de preservação ambiental, também passou por melhorias, como o ginásio, o anfiteatro, murais, quadras poliesportivas, pistas de corrida, caminhada e ciclismo. Nós temos a oportunidade hoje de poder reinaugurar, devolver o parque totalmente reformado para a população. O parque ficou muito bonito, faz parte do programa São Luís em Obras, uma série de ações que nós estamos levando para a cidade de São Luís. Os equipamentos de esporte foram todos recuperados, os demais equipamentos também foram recuperados, como anfiteatro. E o principal, houve uma plantação de mudas, de maneira que está dobrando o número de árvores aqui. Dona Lúcia vende plantas no local há três anos e aprovou os novos quiosques para floristas. Ficou linda, se mantiver, tiver uma vigilância para não deixar o vandalismo acabar, vai ficar tudo de bom. Zita gostou de saber que o novo parque vai disponibilizar ainda guardas municipais para garantir a segurança do local. Está de parabéns. A criança gosta. E a criança, tanto os pais como a criança, porque a gente se sente melhor. E ficou bonito, hein, gente? Vamos falar sério. Bonito o Parque do Bom Menino. Agora, de quem é o parque? É da Prefeitura? Não. O parque é de todos nós. Então, nós temos que cuidar do parque. Essa é a realidade. Então, vamos abraçar a nossa cidade. Esse sentimento de pertencimento é fundamental. Vamos cuidar, vamos zelar da coisa pública. Quando a gente vê atos de vandalismo, não é contra a Prefeitura, contra o patrimônio, o patrimônio nosso, o sentido de contribuinte, né? Então, vamos lá. Vamos cuidar do parque. Ficou muito bonito. São 7 horas e mais 43 minutos. A gente agora fala de política. Infelizmente, hoje, nós começamos o Bom Dia Maranhão no quadro de política, falando de uma notícia lamentável. O pai do governador Flávio Dino morreu vítima da Covid-19. João Coutrinho. Infelizmente. Bom dia, Adalberto. Bom dia. Bom dia a todos. Infelizmente, essa notícia nós damos, né? Com o pai do governador Flávio Dino, ex-deputado, ex-prefeito de João Lisboa, ele faleceu vítima do Covid. Primeiro, ele já tinha, lá na cidade de João Lisboa, se internado por conta dos primeiros sintomas do Covid-19. depois o quadro do pai do governador Flávio Dino se agravou, ele teve que ser transferido aqui para o hospital Carlos Macieira e aqui, infelizmente, o quadro dele acabou ficando mais grave ainda. Ele que já sofria de problemas cardíacos, Adalberto, e a Covid acabou também, né, contribuindo para isso. e desde ontem, inclusive, desde ontem à noite, já circulava boatos, né, da morte do pai do governador, alguns sites chegaram a publicar, as redes sociais também, chegou a circular essas informações, mas não foi confirmada nem pelo governo do Estado, né, e nem pela Secretaria de Saúde, nem pelos familiares do governador. E hoje pela manhã, agora há pouco, faz poucos minutos, o governador foi ao Twitter, às redes sociais, confirmar, né, a morte do pai dele e fez uma homenagem, um destaque, né, da luta do pai dele pela vida. Disse que, relatou que no último encontro com o pai dele, falou sobre poesia, sobre política, sobre futebol, né, e que se sentia muito honrado pelo que o pai dele foi ao longo desses anos. Então, a gente lamenta muito, Andalberto, mais uma vítima do Covid, o pai do governador, Flávio Dino, tinha 88 anos, né, 88 anos, e brigou mesmo, lutou pela vida, o quanto pôde, ali no hospital Carlos Macieira. Então, ontem, o próprio governador esteve lá presente, os familiares, e hoje pela manhã não acabou resistindo aí, infelizmente, por conta dessa doença. Os nossos sentimentos. John, vamos falar agora sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a ameaçar jornalistas? É, o presidente estava um pouquinho comedido, mas ele voltou para esquecer o que ele é mesmo, né, Andalberto? O presidente Bolsonaro, ontem, ele acabou batendo boca com o jornalista do jornal O Globo, disse que iria dar porrada nele, né, por quê? Porque ele fez uma pergunta relacionada aos depósitos do Queiroz, o famoso Queiroz, que está preso aí, que era assessor do filho dele, ali no caso, é denunciado pela rachadinha, né, no gabinete do Flávio Bolsonaro, e o Queiroz fez depósitos, tanto Queiroz quanto a mulher dele, a Márcia, fizeram depósitos na conta aí da Michelle Bolsonaro, primeira-dama, totalizando 89 mil reais. E ontem, o repórter do jornal O Globo fez essa pergunta, né, por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da sua esposa, da primeira-dama Michelle Bolsonaro? Nós temos aí as imagens mostrando qual foi a resposta do presidente a esse jornalista do jornal O Globo. Vamos visitar a nossa ferida da Catedral. O presidente, vontade de encher tua boca com uma porrada, ó. Não vai tirar aqui, não vai tirar aqui. Aí foi a... A Associação Brasileira de Imprensa lançou uma nota, vamos botar a nota, está aqui, a nota que foi lançada. Vamos lá. Foi julgada pela Associação Brasileira de Imprensa, mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro choca o país com seu comportamento grosseiro. Ao ser perguntado por um repórter do Jornal Globo sobre os sucessivos depósitos feitos pelo PM aposentado Fabrício Queiroz na conta bancária de sua esposa, o presidente respondeu afirmando que tinha vontade de, nem vale a pena repetir aqui, mas está aí na tela, um lamentável episódio de ontem, mais um envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que ele ataca a imprensa, inclusive. É bom que se diga que não existe democracia sem imprensa livre e o dever do jornalista que estava trabalhando ali era perguntar. Se ele não queria responder, não precisava responder. Não precisava responder. Mas não precisava, não deveria ter ofendido, a mais, qualquer pessoa, não deveria fazer isso. Ainda mais a figura pública, o presidente da república. Para eu ter uma noção, do Alberto, nesses seis primeiros meses, seis primeiros meses foram 53 ataques, agressões do presidente Bolsonaro a jornalistas. e, claro, tudo é repudiável, a falta de conduta do presidente no trato com a imprensa. É claro que ele tem direito de discordar de matérias, tem direito de criticar. Ou até de não responder. Até de não responder. Não obrigado a responder. Mas a forma que ele tratou esse jornalista, dizendo que ia dar porrada nele, ia dar porrada na boca dele, chamou ele de safado, essas coisas. E não é a primeira vez que isso acontece. Já mandou uma jornalista calar a boca, a gente lembra disso, né? Já brincou com a Patrícia Campos Mello, da Folha de São Paulo, dizendo que em troca de uma matela, era que queria sair com uma pessoa, né? Troca de favores. Então, isso é um gesto comum, uma atitude comum, costumeira do presidente Jair Bolsonaro em relação à imprensa. Esse desrespeito por parte dele. Já, inclusive, políticos e senadores Adalberto, que pedem um aditamento do pedido de impeachment, porque poderia incorporar duas graves erros do presidente, dois crimes aí, crime de probidade e também de ferir a liberdade dos direitos individuais. Seriam dois crimes aí que seriam aditados aos pedidos de impeachment. Então, o presidente pode responder também com mais essa grosseria em relação à imprensa. Lamentável. Vai ter que responder, sim. Enfim, estamos lá. E responder também, Adalberto, ao que é acusado em relação ao caso do Queiroz, né? E esses depósitos aí foram identificados na conta da família dele. E é muito estranho o presidente não querer falar sobre o assunto, né? Porque quando a imprensa pergunta, dá o direito da fonte de responder. Enfim, né? Cada um dá o que tem. Exato. Bom, vamos em frente. Olha, sem garantia no PSDB, o Wellington pode apoiar outro candidato. É isso mesmo, Jair? Mais um capítulo daquela novela? Mais um capítulo. Não, é mexicana. Novela Tucana. Tucana, novela Tucana. O Wellington está muito insatisfeito porque o Roberto Rocha quer apoiar o Eduardo Braith e o Wellington é pré-candidato do PSDB, que é o partido do Roberto. Então, o Wellington já mandou um recado. Olha, se eu não for o pré-candidato do PSDB, eu posso apoiar outro candidato que não seja o Braith. Não sou obrigado. e aí, claro, já surgem especulações. A gente sabe que o deputado Wellington é muito ligado ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto. Ele pode apoiar até, inclusive, um pré-candidato à base do grupo do governador Flávio Gino, do qual ele faz oposição. Então, não está descartado. O Wellington aí pode, portanto, não seguir as orientações do PSDB se ele não for o pré-candidato do partido e tomar o outro rumo apoiar o outro candidato. Obrigado, viu, João? Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinco, a pauta cheia já numa segunda-feira. Imagina como é que vai ser a semana, né? Vamos em frente. Vou ser ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de segunda-feira. A semana está só começando. O mês de agosto já está indo embora. Daqui a pouco começa setembro. O fim do ano já vai chegando. O pessoal já está observando isso, né? Agora a gente muda. A gente saiu da política. Vira a chave agora porque é hora de falar de esporte. Pessoal, a bola rolou no sábado pelo Campeonato Maranhense de Futebol. É isso mesmo. O Imperatriz até que tentou vencer o São José no tempo normal. Mas nos pênaltis o São José levou a melhor e segue para as semifinais do estadual. Vamos ver. O Imperatriz fez o dever de casa no tempo normal e conseguiu superar a vantagem que o São José tinha depois da vitória por 4 a 1 no primeiro jogo das quartas de finais. Dentro do Freipifânio o Peixe Pedra chegou a empatar em 2 a 2 mas o Cavalo de Aço superou e fez 5 a 2 para a alegria do torcedor que acompanhou tudo do lado de fora do estádio. A decisão da vaga para as semifinais foi nos pênaltis. As duas equipes acertaram as 5 cobranças. Nas alternadas Hudson errou a segunda do Imperatriz. Jairo defendeu a segunda do São José. Lohan errou a cobrança do Cavalo e Brendon classificou o São José com este gol. São José nas semifinais do Maranhense 2020. E hoje o Imperatriz entra em campo para fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo será válido pela terceira rodada e o adversário será o Clube do Remo. O jogo acontece 8 da noite no estádio Freio Epifânio em Imperatriz. Os dois primeiros jogos você sabe que o Imperatriz não entrou em campo por conta dos testes de Covid-19. Vamos falar do outro jogo do Campeonato Estadual Juventude de São Mateus venceu Pinheiro de virada, gente. E segue na competição. Vamos ver os gols? O Pinheiro saiu da frente aos 8 minutos com o Rodrigo. No fim da primeira etapa aos 43 Rômulo deixou tudo igual. Mas dois minutos depois fez contra e voltou a deixar o time da baixada na frente. Mas ainda sobrou tempo para Rafael Gladiador fazer o seu aos 46 tudo igual no placar. No segundo tempo Juventude voltou melhor e aos 12 minutos Índio Potiguar marcou o terceiro dos donos da casa. Aos 49 de pênalti Cléber Pereira fez 4 a 2 para o time de São Mateus. A Federação Maranhense de Futebol divulgou a noite a tabela no caso ontem a noite a tabela completa das semifinais do estadual. A novidade é a volta do estádio municipal Unilzinho Santos. Vamos conferir comigo aqui na tela como é que ficou a nossa tabela? Vamos lá? A gente confere na tela para você como ficou a tabela do campeonato Maranhense de Futebol. Olha só. Sábado dia 5 3 e meia da tarde o São José pega a equipe do motoclube no estádio municipal Unilzinho Santos. Dia 9 e quarta-feira tem Juventude e Sampaio no Pinheirão. Dia 13 e domingo tem moto em São José no Unilzinho Santos e dia 16 e uma quarta-feira 3 e meia tem Sampaio e Juventude no estádio municipal Unilzinho Santos. Portanto, essa é a tabela da fase semifinal do campeonato Maranhense. São 7 horas e mais 54 minutos 7h54 daqui a pouco o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão realiza uma vistoria gente, uma vistoria técnica em condomínios da região metropolitana de São Luís. Anice Ribeiro está comigo ao vivo para trazer detalhes dessa operação inclusive está com o comandante do Corpo de Bombeiros está tudo pronto aí nisso para começar a fiscalização. Bom dia. Oi Adalberto, então, está tudo pronto sim a gente está vendo aqui atrás os homens do Corpo de Bombeiros já preparados, posicionados daqui a pouco essa operação ela vai começar. Como você falou estou aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros o Célio Roberto comandante muito bom dia primeiramente qual que é a intenção dessa operação? O que que de fato o Corpo de Bombeiros deve fiscalizar a partir de agora? O Corpo de Bombeiros vai vistoriar todos os condomínios inicialmente esse trabalho é bom que se ressalte já tinha sido iniciado antes do período da pandemia inclusive com uma descentralização com as nossas unidades de incêndio elas já estavam com essa incumbência de fazer esse trabalho e agora nós estamos retomando mas nós iremos também além de verificar aqueles problemas mais recorrentes que nós nos deparamos no momento do incêndio como acessibilidade às vezes uma falta de pressurização no sistema de hidrante dos condomínios também falta de água de reserva técnica que é obrigatório que o condomínio disponibilize para uso exclusivo do Corpo de Bombeiros então tudo isso nós iremos atualizar nesse trabalho que iremos fazer daqui para frente retomando aí os nossos trabalhos e nós iremos também de forma inédita aplicar um questionário tanto para os moradores quanto para os funcionários dos condomínios nós queremos saber qual o nível de informação que os moradores detêm acerca do que fazer no momento de uma emergência saber se eles conseguem utilizar extintor saber se eles conseguem usar adequadamente a rota de fuga saber se eles sabem acionar o sistema de alarme então essas informações elas são importantes para que nós a partir daí possamos então ter uma tomada de decisão e ter também uma interação maior com as pessoas que moram em condomínios certo agora comandante qual que é o alcance dessa operação você falou que aqui a grande ilha vai ser contemplada nesse momento mas o restante do Maranhão também essa operação a gente está aproveitando para desencadear no estado como um todo é bem verdade que a concentração maior de prédios verticais nós temos aqui na grande ilha de São Luís então nós temos um reforço maior aqui de efetivo para esse trabalho é um trabalho que é contínuo daqui para frente nós iremos fazer essa grande operação de forma mais intercalada mas mais constante a fim de que a gente consiga abranger todos os prédios mas assim também teremos um trabalho que não é só voltado para condomínios residenciais mas também empresariais e estabelecimentos em geral ok muito obrigada viu comandante pelas suas informações a gente continua por aqui acompanhando de fato como é que vai acontecer essa operação para trazer todas as informações na hora dela Alberto obrigado Nis a todos um ótimo dia amanhã a gente volta trouxe notícias no portal M10 temos imagens ao vivo de Imperatriz para encerrar é assim que a gente encerra a semana inspirado por essa bela imagem aí dessa cidade banhada pelo Rio Tocantins um abraço aos amigos em Imperatriz em todo o Maranhão amanhã de volta 7 da manhã tchau tchau Música